Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E galera, estou aqui novamente no Carlos Embaixado BR, um simulador de carro brasileiro para Android Eu dou a luz, está aqui na descrição, que dessa vez tem uma nova atualização Estou aqui na minha humilde residência, cara, que tem aqui umas pichação, o pessoal fez aqueles grafite mó legal aqui Eu falei para o pintor dar uma pintada aqui e não entendi muito bem o que ele pintou na parede Mas tudo bem, galera, estou aqui com o meu Golf GTI, está top demais, esse modelo aqui está muito bacana E mano, se liga o som aqui dele, está original ainda, que depois a gente vai passar na concessionária Vou mostrar mais coisas de atualização, então bora pegar esse carro e dar um rolé e botar o som para tocar, né galera? A gente tem que ligar esse som, porque olha só o tamanho Vou até, pera aí, vou fechar o porta-malas, galera, vou ligar o som Ó, se liga, ó, botei aqui um remix da nova música do Hungria para vocês dar uma escutada Como que é legal o sistema de som desse jogo Se você colocar ele no fone de ouvido, né, jogar o jogo com fone de ouvido Mano, vai parecer que tu está mesmo num carro Porque o som do carro real e o som do alto-falante fica mais céu ainda Sendo assim, fica muito bacana o game Vamos sair aqui da cidade, né galera, eu estou aqui pela cidade mesmo Dei uma passada aqui na lanchonete, na lanchonete aqui à direita Que é tipo um McDonald's E galera, em breve, provavelmente no próximo mês, vai sair o Caos e Baixão do BR-2 Dá uma olhada nessas fotos que estão aí na tela A nova versão e o Guilherme, desenvolvedor desse jogo, está fazendo Mano, vai ficar top demais Foi a primeira versão e o jogo está bem legal Imagina como que vai ser a 2, né galera? Deixa eu até abrir o som agora aqui, ó Ó, se liga o remix Ha, bacana galera Eu vou estar vindo aqui agora para a nossa garagem Foi adicionada essa nova atualização, uma garagem Onde a gente pode selecionar algumas novas motos Que vem uma Honda CG Se eu não me engano, foi a Honda CG que veio Nessa nova atualização E galera, ó o quebra-mola aqui Se liga Passar de ladinho, hein, de leiga Nossa senhora, o carro subiu aqui, mano Caramba, velho Nossa A Hilux está, mano Caramba De tão baixo o carro ela conseguiu rampar, tá ligado? Virou uma rampa A parte do capô do carro E aqui, ó galera, o autocar Aqui é a região de customização do veículo Aqui você muda a suspensão e do outro lado a pintura do carro Então galera, aqui é a garagem Vamos estacionar os carros por aqui, ó Vem aqui do ladinho para não atrapalhar a saída depois dos carros Vamos estacionar ele aqui Podemos abrir o som, né? Deixa eu abrir esse som Se liga, remixão Só o pancadão tocando Então, você vai chegar aqui, ó Nessa primeira você seleciona os carros Vamos lá chegar aqui, ó Daí tem o Rolf Que é esse Golf Tem o Civil Que é o Civic 2018 E tem o Gol Quadrado Aqui, olha só que bonito o carrinho Eu já mostrei ele Veio o último veículo que foi adicionado o jogo Foi ele E olha só que top Tem até a parte aqui de trás, ó Da parte do turbo dele O interior é todo original E aqui do lado você pode estacionar uma moto Tem a J6 Tem a Titãzinha E tem a outra Titã aqui, ó Que é a nova moto que vem nessa atualização Ela tá toda com detalhe Deixa eu mostrar aqui, ó Toda detalhadinha Tem detalhe em gold Toda em preto também Vamos subir nela, galera E se liga aqui, ó Tipo o Motovlog O interior todo, o painel, né? Todo original, bonitão Vamos tentar puxar aqui no grau, galera Caramba, velho Vamos passar aqui por trás E vamos pegar um carro Pra gente dar um rolezinho Essa região mesmo aqui É de customização A moto Não tem como customizar Nessa versão 1 do jogo Na versão 2 Que vai sair na Play Store Com um novo aplicativo Não vai vir em formato de atualização Vai ter com você Fazer muita coisa Vai ter novos carros Vai ter um personagem Tudo modificado Com várias características brasileiras O jogo em si Vai tá vindo muito top Vamos pegar ali o Gol Quadrado Pra gente dar um role Vamos estacionar essa moto aqui, ó Vamos botar aqui na garagem de casa, ó Aqui dentro Aí Pra ninguém roubar, né? Vou deixar esse estacionado aqui E vamos pegar nosso Gol Quadrado Que tá aqui dentro Deixa eu abrir o portão Porque se eu não me engano Você tem que chegar aqui, ó Vamos pegar ele agora Abre o portão Senão Não tem como sair, né? Esse portão aqui é por chave, né? É automático Ó o som zera O som do carro, né? Como eu falei É bem bonito Deixa eu pegar aqui, ó Ligar o som automotivo E aqui dentro É como se você tivesse De um carro, né? Fica bem alto E aqui é abafado Porque obviamente Se você não me engano O porta-mola tá fechando Então vamos abrir aqui, ó Chega aqui na oficina Sua visão E vamos customizar Essa belezura Vou mudar aqui a suspensão Deixar baixinho Opa, ó Dá pra Deixar bem pequenininho O aro Vamos ver que roda Vamos colocar Essa aqui a padrão É bonita Vamos botar então A padrão mesmo E vamos pintar o carro Deixar assim, ó Ó Treve com beijo, mano Deixar desse knife Ficou muito bonito Golzeira Meio que um vermelho, né? Meio bordô Assim Um bordão mesmo, né, galera? Ficou bem legal Cor de vinho Assim E olha os reflexos Como é realista o jogo Também nas opções Aqui do game Que foi adicionado Você vinha aqui E você pode alterar A qualidade máxima, ó Sem os efeitos visual E com os efeitos visual Muda bastante, né, galera? Porém também pesa, né? E aqui, se eu não me engano São as mesmas opções Porém tem como mudar Acho que a cor da soda, né, galera? Deixa eu ver A cor da soda Dá pra personalizar Isso aqui, ó Vamos deixar então Um branco Vamos deixar um prata Assim, ó Aí um prata Ficou bem legal Um dourado, ó Um pouquinho mais cinza Não tão branco Vamos fechar o porta-mala E vamos dar um rolê aqui No game Vamos conferir aquela parte Que eu mostrei bem pouco, né? Da última vídeo Que eu trouxe do jogo Eu tô bem desatualizado Eu não sei se vai ser Mais atualização nesse jogo Possivelmente saia Mas o Guilherme Tá focando na versão 2 Do jogo Que, mano, tá muito top Vocês viram ali No começo do vídeo Algumas imagens dele E vai tá, tipo Muito bacana o jogo Vai ter sistema de corrida, né? Ele vai ter missões Pra você fazer mais coisas, né? Vai ser uma versão muito legal Olha só que legal Estradinha de terra Tem que cuidar pra não derrapar Aqui tem uma suja ali atrás, ó Mod boa E aqui é meio que uma região De algumas casas, né? Seria legal se você tivesse Como entrar nessas residências Imagina? Entrar nas casas aqui, ó Ou guardar o carro Vamos subir aqui na calçada mesmo, ó, galera Proibido, né? Estacionar em calçada Mas vamos deixar aqui Como não tem polícia ainda no jogo Vamos estacionar o nosso carro aqui, ó Estacionar ele aqui, ó E vamos descer do nosso carrinho Botando a primeira pessoa aqui, ó Pera aí, bota Aí, primeira pessoa Olha só que legal Nosso golzeira, mano Gol quadrado Aí o goleta Muito top, né, galera? Mas vamos voltar a final Nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de deixar o seu like aí Que é muito importante E tchau!